O lançamento, Bebeto e Romário, liga com o Romário, bola na frente, vem o Brasil, Romário, capricha, perdeu a passada, passou pelo Ravel e bateu pra fora. Perde mais um gol, Romário. Perde um gol que não está acostumado a perder. Acontecem coisas estranhas nesse jogo, né? O Bebeto tocou de primeiro, Romário perdeu a passada. Olha só. Olha só.